E assegurar que todos os homens que se formassem seriam os melhores pilotos de guerra. E conseguiram. A Marinha chama esta escola de escola de aviação de caças. Os pilotos a chamam de... Ases Indomáteis. Oceano Índico, nos dias atuais. Oceano Índico, nos dias atrasou. Bom dia, Scotty. Bom dia, Vista. Bom dia, Will. Bom dia, senhor. Como vai? Coast Ride aqui fala Strike. Localizamos uma máquina aérea desconhecida dentro dos nossos limites. Estou a 090 na mira. Quem está lá em cima? Google, Merlin, Maverick e Goose. Ótimo. Maverick e Goose. Goose, fale comigo. Ok. Eu peguei. Esquerda, 30 milhas. Velocidade, 900 milhas por hora. Google, ouviu isso? Cândido. Merlin, você o pegou? Eu fiz contato com ele pelo radar. Eu vou conseguir uma identidade visual. Você pega ele, tá bom? Ok, gente. Eu limpo e frito. Ha, ha, ha. Mustang, Mustang. Aqui fala Ghost Rider, 2, 0, 3. Eu peguei dentro dos nossos limites. Está na mira 2, 7, 0. Estamos a 10 milhas. Velocidade, 900 milhas. Ghost Rider vai até 10. Esquerda, 3, 0. Vamos receber visitantes hoje? Negativo, senhor. Merlin, veja se ele está sozinho. Boose, tem alguém te seguindo? Negativo, Merlin. Parece que ele está sozinho. Pô, Gary, eu vou ficar cara a cara com ele. Mais devagar, Maverick. Eu não estou gostando. Vou subir pela direita e ver se ele está mesmo sozinho. Não. 100 milhas por hora, Maverick. Ele está vindo direto para nós. Tá bom, camarada. O que você está pensando em fazer? Espera aí. Eles são doidos. São MIG-28. Ninguém jamais chegou tão perto assim. Mas o que eles estão fazendo lá? Qual é a posição? Estão a 250 milhas, senhor. 250 milhas? Faça os descensos. Cougar, você fica com o MIG-1. Eu vou atrás do 2. Eu o perdi contra o Sol. Troca. O que ele está fazendo? O senhor pegou o Merlin. Ele está voltando. Está vindo atrás da gente. Então, aquilo está em cima de mim?